Olha o baeta de novo aí Pra alegrar pra sacos de juiz de fora A cidade tá feliz Olha o baeta de novo aí Verdeiro e branco são as cores O glorioso cupidambás Sua sina é ser campeão Meu coração é do leão Eu quero é mais, eu quero é mais Meu coração é cupidambás Olha o baeta de novo aí Pra alegrar pra sacos de juiz de fora A cidade tá feliz Olha o baeta de novo aí Verdeiro e branco são as cores O glorioso cupidambás Sua sina é ser campeão Meu coração é do leão Eu quero é mais, eu quero é mais Meu coração é cupidambás Verdeiro e branco são as cores O glorioso cupidambás Sua sina é ser campeão Meu coração é do leão Eu quero é mais, eu quero é mais Meu coração é cupidambás Meu coração é cupidambás Eu quero é mais